A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 SEX PLU A CIDADE NO BRASIL A CRISP Tudo é bom te morrer, Pai Socorro Não pode morrer, né? Pai, eu não posso ver aí com a minha... Pai, me ajuda a pular mais alto Me ajuda a pular mais alto, Pai Por favor Pula? Isso! Se você segura esse aqui E corre depois de apertar esse, ele pula Bem alto, viu? Ai, eles pegou Ai, minha catola Imagina com a minha catola Hum Mãe Eu sou bem o Mário Hum 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 Olha esse Quem que é esse? O Mário É o Mário? Sim E você tá vestida do que? De Sonic Hum Hum Tá vestido de Sonic? Sim Hum 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 Tem na casa Bicho Tem bicho na casa, Pai Tem bicho na casa? Sim Então não deixa o bicho te pegar Hum De novo Tem que pular bem alto Tem que fazer igual ao Papai ensinou Lembra que o Papai ensinou Aperta o botão? Pra correr e pular rápido Hum Tô medo de caída Ah Tem que pular no gorgomelo Hum 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 Pronto E o que mais? Nossa que legal Tem que tirar o laser Hum 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 Eu joguei na Rosana Hum 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 É uma estreia treza Neste jogo que te Bicho na casa Que? Que que é isso? É uma tirolesa o nome disso Mas o Tonic está parecendo Tonic Tonic the Hell Que que é isso que está escrito? Está escrito Se mantenha longe Não Tem um beijo Tonic Tem um beijo Que que é isso? É um elevador É um elevador Não pode baixar minha patola Não Não O que é isso? Esse é uma ponte Onde está me levando? Eu não sei para onde ela está te levando O que é isso? 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 Vai que está acabando o tempo Essa fase tem tempo para fazer Não Não pode deixar ele te pegar É gaiola feia Não 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 deixa a gaiola te pegar Não deixa a gaiola te pegar Não deixa a gaiola ali E ele deixa eu me cair Me deixa eu me levar preso Pro O dinossauro do Mario O dinossauro do Mario? Sim Qual o nome do dinossauro do Mario? De novo Vai me levando Ai 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 Pera que me bateu Eu vou soltar Eu sou o Sonic Ah Ah Ninguém move Mas você não vai tentar de novo? Peguei Super Mario Viu? Uhum Perdei Super Mario Agora você já sabe você vai bem mais rápido né? Perdei só X Só perdei X Só perdei X num quadrado E era rápido A X? Sim No Super Nintendo O X é o B E o... E o quadrado é o Y E o Z E o B E o B E o B E o B E o Triângulo é o Y Não O Z O Z O Z O Z O Z O Z Pai quantas vidas eu tenho? Eu não sei quantas vidas você tem, eu não sei onde conta as vidas Não sei quantas vidas você tem, não é para pular, tem que ir lá por cima Mas eu pulei aqui e eu corri Deixa eu olhar isso Mas não dá, é muito grande Deixa eu olhar Você tem 3 vidas só, 2 vidas só A vida está ali Mas não dá para pular assim Ninguém consegue fazer esse pulão Olha isso, viu? Nossa, conseguiu Eu pensei que você não conseguia dar aquele pulão Mas você só tem mais uma vida que tem que fazer sem morrer agora Um, 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 um É, anda pra frente, senão você vai cair. Acabou! E agora? Sempre mais. Esse aí. Não, o primeiro. Não dá escrito. Esse aí é pra desistir. Eu desisto. Game over. Olha! Game over! É? Por que apertar ali? Ele fica de game over. É? É. Por que você entrou aí? Pra ver o que o controle tá errando. Tá bom. Tá certo. Agora vai lá jogar. Espera. Pronto. Pronto. Como ele fica escrito aqui. Cê que sabe, cê sabe ler. Cê que sabe, cê sabe ler. Cê que derrê de alguém sem o quadro? É. É. Faz assim pra câmera. A câmera é aqui. Aqui é a câmera. E aí. É. 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 Faz por cima que é mais fácil Senão você vai perder todas as vidas Como minha vida eu tenho? Tem 13 vidas Não quis ir pra pular Ei, por que eu fui atrás? Não quis ir pra pular Não quis ir pra pular Não quis ir pra pular Pai, vem cá ver isso Não, tem que apertar esse aqui Mas aqui é Game Over, aqui é Zan 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 O que? É, aperta aí, aperta X Acabou Game Over Vai aparecer Vai aparecer quem é ali inscrito Olha ali Olha ali, olha ali Game Over Vai, agora joga sem ficar perdendo as vidas Faz direitinho Eu quero outro Você quer outro? Sim, eu quero o do Nintendo Espirito Nintendo Sem Super Nintendo Não tem Sonic do Nintendo Sem Super Nintendo? Não, é aquele Nintendo Que do Sem Super Mas qual que é o que você quer? Mas qual que é o jogo que você quer? O do Sonic Travurado Aquele que é o dele Aquele que fica todo preto E aqui é só aquele que você jogava Aquele que eu jogava? Sim Não é do Super Nintendo Aquele, aquele é do Master System Do Master System Eu já era aquele Que o Master System É o Nintendo Sem Super Tá bom Agora dá tchau pro pessoal Fala tchau Tchau Fala pra inscrever Fala se inscreve Inscreve Sonic 3 4 com Super Mostra pra mim Eu quero ver Se você gostou de ver o Pietro jogando Se inscreva no canal Deixe seu like no vídeo E compartilhe nas redes sociais Para mais conteúdo Clique nos links da descrição deste vídeo